Salve pessoal, aqui é o Pedro Vidal, esse aqui é o meu canal. E como vocês sabem, ontem foi feriado, dia do Tiradentes, dia 21 de abril. O nome verdadeiro do Tiradentes é Joaquim, mas chamava ele assim porque uma das profissões dele é de ser dentista. Ele foi líder da Inconfidenta Mineira, a primeira revolução para salvar o Brasil de Portugal. Mas ele foi traído e condenado a forca. Em 21 de abril de 1792, ele foi enforcado. O Tiradentes é tão importante que, além de dar um feriado, ele está no livro dos heróis do nosso país. Por isso, segue alguns videozinhos que eu fiz em homenagem a esse herói. Por que você está com a mão assim? Porque eu arranquei um dente. Um dente? Um dente. Papai, eu já brinquei na escola. Como assim, filho? Mas eu ganhei, só perdi os dentes. Papai, eu não sei o que está acontecendo comigo. Por que, filho? Porque ele está ganhando. Meu nome é Pedro Vidal e tchau! 1 de abril... 21. Então... Fala de novo, mais alto. Não, mais não, é ele. 1.792... 1.792, Pedro. Vai de novo. 1.792, cara. Vai! E dia 1 de abril de 19... Não, está errado. De 1972... 1.792. Vai de novo, vai de novo, vai! De 1992... 1.700! Tira a dente, é... Ai, porque eu estou com só no nariz.